Sobre a serra as estrelas, sobre as estrelas do luar Na minha baía o verão é todo dia, aí vem que eu vou ficar A poesia em toda parte, natureza é pra ser o mar Carnaval é alegria, salvador é poesia, aí vem que eu vou ficar Ai que pecador, tem sofrido do amor Ai nega mais, essa flor da serra Sou meu, sou meu calor, ai nega meu amor Sou o relo das caixões, cada vez que quero mais Ai nega eu não te deixo Cada vez que quero mais Ai nega eu não te deixo Eu não te deixo Ai nega eu vou Tens o brilho do amor Ai nega Ai nega